Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Marisa Maracasso, fazendo mais um vídeo para passar um conteúdo show para vocês. E como vocês sabem que eu adoro usar exemplos da natureza, aqui está mais um exemplo em relação à natureza, que eu adoro, para que vocês entendam bem esse conteúdo. Esse conteúdo faz muito, 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 muita diferença na vida da gente, quando a gente entende isso. Porque muitas vezes a gente quer ultrapassar os processos. A vida é cíclica, feita de processos. Tudo na vida, tudo aquilo que você vai fazer de uma viagem, se eu for, olha, coisa simples, eu levantei, vou tomar café. Tem um passagem para fazer, eu não posso levantar e já ir diretamente para a mesa tomar café. O café precisa estar pronto, eu preciso ver o que eu vou comer, eu preciso ver o que tem, eu preciso fazer, é um processo. Aí o que a gente quer? A gente já quer tudo pronto. Então a gente às vezes esquece do processo que a gente tem que passar. E o que eu tenho para te mostrar hoje, eu vou te mostrar usando um exemplo, que é a árvore dos resultados. Então uma árvore que vai mostrar os resultados. Então uma árvore, imagina como que é composta uma árvore. Ela tem a raiz, ela tem o tronco e ela tem os frutos. Justo, ela tem a copa da árvore, onde vem os frutos. O que eu quero te mostrar aqui é muito simples, muito simples e muito fácil da gente trazer para a nossa realidade do nosso empreendimento, do nosso negócio, tá? Vocês, tenho certeza que você sabe exatamente onde você está no teu negócio. Mas muitas vezes a gente quer atropelar as passagens para que a gente já tenha resultados. E o que eu vou falar aqui para você é do ser, do fazer e do ter. Por quê? Porque a gente simplesmente, a gente não quer ser. Então aqui a gente tem uns degrauzinhos para subir, ó. Hoje eu sou, eu estou, eu decidi, eu decidi ser uma empreendedora da indústria, do marketing de muitos de nível. Perfeito, decidi. O que eu tenho que fazer para ter? O que eu tenho que fazer para ter? Então vamos lá que eu vou mostrar exatamente nesse exemplo, que eu tenho certeza que vai dar uma clareza na tua mente, assim como deu na minha. Então imagine você, vou desenhar aqui, não sou expert no desenho, mas o que eu quero que você entenda não é exatamente o desenho, mas é o conteúdo do desenho, tá gente? Então aqui vamos imaginar que a gente tem a terra, aqui são as raízes, aqui é o tronco e aqui nós vamos simplesmente ter a árvore, ok? Aqui nós temos a árvore. E o que acontece com essa árvore? Imagine vocês, hoje se eu for falar para você, onde é que está o ser? Onde é que está o ser? Onde é que está o fazer? E onde é que está o ter, tá, dentro dessa árvore para você? Imagine uma árvore que está plantada, como que ela começou? Ela cresceu, olha que árvore linda, ela cresceu, mas onde ela estava? Primeiro o que que ela era? Uma semente, ela era uma sementinha, e essa sementinha ela cresceu. Primeiro ela era uma sementinha, ela foi plantada. Então a Marisa, alguém plantou uma semente, tá, da oportunidade de ser um empreendedor na cabeça da Marisa. Então a Marisa decidiu, caramba, eu quero fazer parte disso. Então eu era aqui, ó, uma sementinha. E aqui é a raiz, tá, vamos colocar aqui, ó, raiz. Nessa raiz, o que que tinha primeiro? Tinha simplesmente o ser, tá, vou colocar aqui o ser, vou ver, está dando para ver? Sim, muito bem. Então aqui tinha o ser, tá, o ser. E o que quer dizer? Eu decidi ser uma network marketing, eu decidi fazer parte dessa indústria fabulosa. Agora o que é, qual que é o próximo passo? Pra poder ter, qual que é o próximo passo? É o fazer, ok? Fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, fazer e ter. Aqui é a copa, então eu tenho que ter. Ótimo, perfeito, Mar. Foi muito bem explicado. E agora, e agora dentro do nosso, do nosso empreendimento. Muita gente sabe o que quer fazer? Não quer ser. Ela quer já ter. Então quando ela entra, ela não vê que tem um processo. Por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você demonstre, ela está focada aqui, ó. Ela está focada aqui. Porém, a gente tem que fazer aquela pessoa entender onde ela está, tá? Ela hoje é uma raiz, ela é uma sementinha, que ela está crescendo. Toda a raiz foi plantada aqui, ó. Essa árvore, a sementinha foi plantada aqui, na terra. Ela teve que entrar, ela teve que criar raízes, ela teve que aprender, ela teve que ir para os seminários, ela teve que participar das orientações empresariais, ela teve que estudar, entrar no INA, para estudar, para poder ter conhecimento, para ela fazer, para ela poder colocar isso em quê? Em ação. E o que quer dizer isso, Má? O fazer, aqui está o tronco, tá? Isso aqui é a raiz, deixa eu escrever aqui, ó. Essa parte é o tronco, tá? O tronco. E essa parte é a copa, vamos falar assim. É a parte da árvore, ok? E agora, o que que eu faço, Má? O que que eu faço? Opa, caiu uma, não tem problema. O que que eu faço? Então, eu estou aqui, ó. Eu decidi, hoje eu estou criando as minhas raízes. Dentro dessas minhas raízes, eu vou criar fazendo o quê? Estudando muito, tendo muito conhecimento, aprendendo com os grandes, com aquelas pessoas que já são grandes. Por quê? Porque daqui eu vou começar a fazer. Qual é o primeiro passo? Recrutar. Recrutar, ok? Eu vou recrutar. Depois que eu recrutar essas pessoas, que eu começar a falar com essas pessoas, eu comecei a recrutar, eu vou o quê? Patrocinar. Pa-ro-ci-nar. Eu vou patrocinar. Depois de patrocinar, eu estou no tronco, tá, gente? Eu não estou passando ainda. Deixa eu fazer aqui bem feito, bonitinho. Eu não estou passando lá, ó. Aqui, tá. Eu tronco ainda. Então, eu tenho que patrocinar. Depois de patrocinar, o que é que eu tenho que fazer? Vender. Dentro. Vender. Dentro da nossa atividade, eu tenho que recrutar pessoas, eu tenho que patrocinar essas pessoas, e eu tenho que vender, eu tenho que fazer, ok? O famoso faturamento. Eu tenho que ter o faturamento na minha empresa. Não, a empresa vai falir. Se você, que é o próprio dono, não movimentar produtos, o que é que você vai fazer? Falir. Porque não é que as outras pessoas têm que vir movimentar para você. Isso aqui é um grupo. Isso aqui você tem que ser, você tem que fazer, para você ter. E agora, Mar, fala do ter. Ok. Eu aprendi a recrutar, eu aprendi a patrocinar, eu aprendi a vender. E agora você vai aprender a fazer a coisa mais gostosa que tem. Ensinar. Ensinar. Então, agora você vai ensinar outras pessoas. Ensinar, tá? Ensinar outras pessoas. Entenderam? Eu hoje, eu ontem era uma sementinha. Alguém plantou essa ideia na minha cabeça. Eu comecei a ver como aquelas pessoas, aqueles grandes empreendedores que já têm resultados, os diamantes, as esmeraldas, rubi, corona embaixador. O que que eles fazem? O que que eles fazem? Mais uma coisa que eu digo para vocês. Eu nunca começo a ver o que eles fazem hoje, porque hoje eles já são grandes. Então, eu vejo o que eles fizeram no passado. O que que eles fizeram no início da carreira deles? Porque é assim que eu vou fazer. Ok? Tem uma diferença. Eu aqui, eu não posso iniciar com uma raizinha, querendo seja a árvore pronta. Eu tenho que iniciar com uma raiz. Então, eu tenho que ver quais foram os primeiros passos que eles deram. O que que eles começaram a fazer primeiro? O que que eles aprenderam primeiro para que ele aplicasse aqui no tronco, não fazer para eles terem resultados. E é exatamente isso que eu quero que você aprenda. Seja uma raiz forte, crie raízes na terra como aprendendo, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Eu sempre falo para todo mundo que a gente tem que aprender a desaprender. E a gente tem que aprender a aprender de novo. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes o que você tem na tua cabeça hoje em relação ao marketing de multinível são informações que não te faz ter resultados. Por quê? Porque são informações negativas. Então, tira isso da tua mente, começa a aprender, começa a ver o resultado das pessoas que hoje já existem, que vivem desse tipo de empreendimento, porque aí você vai mudar de ideia e aí você vai crescer. Aí você vai começar a recrutar, você vai começar a patrocinar, você vai começar a vender e você vai começar a ensinar outras pessoas. Depois disso, vem uma parte muito boa, que é o quê? Os frutos. E o que que é o fruto? O fruto dentro do nosso negócio, quais são os frutos do teu negócio? Hoje você tem lucro, hoje você tem patrimônio, você forma um patrimônio, hoje você conhece o mundo. Então, como? Através de quê? A primeira coisa, vamos imaginar que você tem bônus, ok? Você tem bônus. Então, isso aqui, uma das primeiras coisas, bônus. A segunda coisa, uma das... Então, você começou a ganhar, você começou a ganhar bônus. Então, não esqueça disso. Como que paga a nossa zienda? Ela paga através de bônus, justo? Reconhece você através de bônus. Então, ela vai começar a dar bônus. Só que nós temos bônus de patrocínio, nós temos bônus de pontos, nós temos bônus de novos líderes, qualificações adicionais. Tem vários tipos de bônus, mas aqui eu vou falar só de bônus quando inclui tudo, tá bom? E aí, depois disso, nós temos outra coisa que é viagens. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos viajar. Então, a gente sabe que a gente tem viagens, tá? A gente tem várias viagens, várias viagens. Além disso, nós temos outra coisa muito importante, que é o quê? Qualificações, nós temos as nossas qualificações, que são os nossos pins, tá? Aqui nós temos os nossos pins, ok? E além disso, nós temos uma outra coisa muito importante. Muito importante, que é um bônus, um bônus de reconhecimento por você ajudar outras pessoas. É um bônus vitalício. Então, aqui nós temos, eu vou colocar o vitalício, porque aí vocês sabem que é um tipo de bônus, mas esse eu gostaria de estar colocando aqui, que é um bônus para o resto da tua vida. É quando você ajuda outras pessoas a chegarem a um 21%, de inventar realmente um líder dentro daquele do nosso empreendimento, você começa a ter um bônus chamado o famoso bônus vitalício para o resto da tua vida. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, que é o bônus líder, que a gente fala, né? O bônus líder, bônus de liderança. Você está ajudando outras pessoas, outras pessoas. Você agora é um líder. Você agora é um líder e você está liderando líderes. É fabuloso isso, porque você vem reconhecido. Então, isso aqui é tudo o quê? O teu fruto que você simplesmente foi colocando. É a força dessa árvore. Aqui está na copa dessa árvore, os frutos dessa árvore, que é o quê? Exatamente o reconhecimento, os spins que a gente ganha, as viagens, estar no meio de outras pessoas maravilhosas, conhecer pessoas fabulosas pelo mundo. Isso é fabuloso. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês, mas não esqueça. Não queira ultrapassar processos, porque tudo, tudo na vida da gente faz parte de processos. Não queira saltar processos, porque você vai cair. Se você chegar aqui e querer obter isso aqui primeiro, e você não construir, você não construir, não ser enraizado naquilo, você não acreditar no que você tem nas suas mãos, você vai cair. Então, por isso, acredite, plante, deixe essas raízes crescerem, entrarem na terra, terem o quê? Conhecimento do teu negócio, ter conhecimento do que você está fazendo, gostar do que você está fazendo, se identificar com tudo isso, ser realmente uma pessoa feliz pela escolha que você fez. Isso vai fazer você realizar todo o trabalho com mais facilidade. Você vai chegar nas pessoas com mais amor, você vai ter mais dedicação com as pessoas que vão te procurar. E aí, automaticamente, você vai criar uma equipe que vai dar tudo isso aqui, não só para você, mas para você e para muitas outras pessoas. Porque isso aqui, quando você está colhendo esses frutos, tem várias outras pessoas colhendo com você também. Então, a coisa gostosa é você não estar sozinho quando você está aqui. É diferente de outras coisas, de outros empreendimentos que você tem, que você vai estar ali, só que você não vai estar condividindo com outras pessoas. Aqui não, ó. Aqui, para você estar aqui, você está condividindo. Essa árvore, quando você chegou aqui, você tem várias pessoas que estão começando a colher junto com você. Quando você está aqui, ou quando você está aqui, você já está colocando várias outras sementinhas aqui para que cresçam outras árvores junto com você. Então, não esquece disso. Aqui não é uma árvore só. Você não é uma árvore só. Aqui você é uma floresta. Quando você está colhendo esses frutos, você já deixou cair várias sementes e essas sementes estão enraizando e crescendo junto com você. É isso que eu digo para você. É isso que eu falo. Entende isso. Entende isso que é muito mais fácil. Acredite no que você entrou. Veste a camisa desse projeto. E mostra para o mundo que isso aqui vale a pena. Que isso aqui foi feito para a gente ajudar outras pessoas. Para a gente fazer com que outras pessoas se sintam felizes assim como você está feliz. Assim como você se sente feliz. Então, vamos ser. Vamos ser, vamos fazer e vamos ter. Não vamos saltar processos. Vamos ser, vamos fazer para que a gente possa ter e que a gente possa ajudar outras pessoas. Ok? Gente, eu sempre me emociono. Eu sempre quero falar mais. Mas não esqueça. Você não veio aqui na Terra para ser um Zé Ninguém. Você não veio aqui para você não fazer nada. Deus te colocou aqui na Terra para você ser uma pessoa potente. Para você ser uma pessoa muito grande. Então, aceita isso. Aceita. Como diz o meu amigo Diego. Aceita isso que dói menos. Aceita que você é imagem e semelhança do nosso Criador. E que Deus quer você aqui na Terra para você fazer grandes coisas. Vamos mudar. Vamos transformar esse mundo, gente. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós podemos. Hoje a gente tem empresas que te dá uma oportunidade para você iniciar um empreendimento. Para você começar alguma coisa. Então, vamos agarrar isso. Vamos agarrar isso e vamos fazer a diferença nesse mundo. Eu me chamo Marisa Maracaz. Eu estou aqui para te dar todo o apoio que você precisar. Aproveitando, dá um likezinho aqui nesse vídeo. Condivide. Compartilha com os teus amigos. Se você gostou, escreve. Me manda uma mensagem que eu vou ter todo o prazer de estar falando com você. E de estar explicando aquilo que você necessitar. Ok? Um beijo no coração. Fique com Deus e não esqueça. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você veio aqui na Terra para explodir. E não para ficar aí depresso, chateado. Achando que a vida é ruim. A vida é maravilhosa porque foi Deus que te deu ela. Tá? E Deus te escolheu a dedo para você vir aqui. Então, faz isso valer a pena. Faz isso valer a pena. Ok? Quem tinha que sofrer, já sofreu. Jesus Cristo sofreu por nós. Então, vamos parar de sofrer e vamos ser felizes para quando a gente realmente, a gente se sentir, a gente poder ajudar outras pessoas. Ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.